Oi galera, quero convidar vocês para o dia 17 de dezembro de 2011 no município de Santo Inês, terra essa do meu amigo e colega, deputado Ribamar Alves. Quero dizer para vocês que lá estarão ex-jogadores assim como eu e muitos jogadores do presente. Vamos fazer uma grande festa e se Deus quiser farei tudo para estar presente. Um abraço!